Mais uma Ford Ranger, mais um cliente satisfeito com a capota das capotas. Aqui é uma Ranger Black, zero quilômetro, cliente que saiu da concessionária e veio direto para a nossa loja. Pois temos esse produto em estoque, temos uma mão de obra altamente qualificada para poder fazer as aplicações e instalações nos mínimos detalhes, da forma correta. Um produto que proporciona ao usuário segurança, praticidade, robustez, iluminação na caçamba, uma vedação totalmente diferenciada a qualquer outro modelo de capota disponível no mercado. Esse produto você encontra aqui na DK.